Oi Arianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, tá? Para quem tem sua lua ascendente, Vênus e o primeiro do céu em Ares. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, tá? A leitura bônus dessa semana é uma energia para o mês de agosto. O que esperar para esse mês, tá? É uma previsão, tá bom, Ares? Então, se sair alguma coisa aqui que não fizer sentido, veja assim mesmo que pode ser que vai fazer sentido no final do mês ou até um pouco depois, tá bom? Tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. De qualquer forma, pode ser que não seja para você, porque nem toda leitura vai ressoar, né? Tem que estar ciente disso também, tá bom? Veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, vênus, júpiter e meio do céu. Tem que fazer uma pastral para saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem uma pastral. Está aqui o ovo negro no fundo do baralho, tá bom? Daqui a pouco tem live, live para leituras pessoais por R$20,00 a R$24,00. Se você quiser aparecer para fazer uma leitura comigo, é só aparecer, né? Daqui a pouquinho, me e-mail duas horas, tá? Ah, vê lá na aba de comunidade que vai estar lá. O elefante, deixa eu botar mais para cá. O elefante. A carta do pavão. Minhoca com... Nada é por acaso, não, gente. Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Impressionante. Eu vou dizer o porquê. A carta do unicórnio. Nada é por acaso. Vamos lá, vou falar uma história para vocês aqui. É impressionante que algumas vezes acontecem as coisas comigo, para o universo me mostrar que... Aí ressoou na leitura de vocês. Eu acabo... O que que acontece? Eu moro numa casa. Deixa eu contar a minha casa aqui. Eu moro numa casa, tá? Que eu moro numa casa... É tipo um sobrado. Não é bem um sobrado, não. É uma outra casa mesmo. Embaixo mora o meu pai. Eu moro em cima. Mas é uma outra casa mesmo. Tá? Não é uma continuação da outra, não. É uma outra casa. Mas é um sobrado. É como se fosse um apartamento. Eu moro de cima, pai moro de baixo. E aqui eu tenho um terraço. Eu moro numa vila, tá? Até que é uma rua meio calma. Aqui atrás tem um morro habitado. Aqui tem até uma vegetação aqui atrás e tal. Enfim. Eu tô tendo muito problema. Olha só que coisa engraçada. Eu tô tendo muito problema porque a vizinha aqui do lado, os gastos delas, estavam indo fazer necessidades no meu terraço. Estavam fazendo no chão mesmo. Entendeu? Aí eu tava desesperada de saber o que fazer. Eu cheguei e falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu botei um banheirinho lá em cima no terraço enquanto eu resolvo o problema. Pelo menos as fazerinhas de necessidade no banheirinho. Aí realmente começaram a fazer no banheirinho. Aí começou a vir direto no banheirinho. Mas eu não tinha outra alternativa. Eu deixava ali ou deixava eles fazerem no chão. Entendeu? Aí eu comecei a telar o terraço. Eu mesma telar o terraço. Comprei uma furadeira. Comecei a telar. E telei uma parte do terraço. Que é a parte que realmente eles vinham sempre. E realmente resolveu. Eles pararam de vir. Só que eu acabei de... Olha só, gente. Tem uma gatinha pretinha dessa vizinha que é uma gata... Meu Deus do céu. É o diabinho. Aí eu tava aqui. Eu acabei de gravar o vídeo de leão. Aí eu fui subir. Dei uma coisa. Se eu vou subir pra ver no terraço. Pra ver se tá... Como é que tá o terraço. Quando eu cheguei lá, gente. Eu peguei a gata no flagra. A gatinha preta. Tinha acabado fazendo necessidade. O banheirinho tava lá ainda. No banheirinho. E me viu. Saiu desesperada. Tentou pular pela parte que tinha tela. Não conseguiu sair. Pulou pra outra parte. Porque eles estão vindo pra uma outra parte. De um outro telhado lá. Porque eu vou ter que cobrir aquela parte também. E essa situação que eu tenho... Gente, não abandona não. Fica aí que tem a ver com essa leitura. Essa situação que eu tô pegando é uma situação que eu já falei várias vezes com essa moça aí que tem a dona dessa gata. Não adianta, gente. Não adianta falar. Ela não resolve a situação. Eu não vou fazer maldade com gato potes algum. Não vou fazer nada. Tem que ter lá outra parte do terraço. Aí realmente ela não vai poder entrar. Mas eu tô fazendo tudo sozinha. É uma coisa que dá trabalho. Eu fiquei dois finais de semana fazendo uma parte. Agora eu vou ter que pegar mais dois finais de semana fazer outra parte e gastar mais dinheiro. Tem gente, gente, que não tem jeito não. Algum de vocês estão passando problema com o vizinho em casa. Problema com gente que não adianta. Sai exatamente isso aqui na leitura. Essa carta fala de objetivos. E essa carta fala de minhoca. É uma coisa que você não consegue resolver. Aí vem a carta aqui. Essa carta fala de andar na dor. Aí tá você andando aqui, olhando pra essa situação aqui. Falando que de novo eu vou ter que me sacrificar pra resolver essa questão. Porque se eu depender dessa pessoa, eu tô ferrada. Porque realmente, eu já falei várias vezes com a vizinha. Ela prende o gato uma semana. Daqui a pouco eu tô soltando tudo de novo. Parei de reclamar com ela. Eu fiz de tudo já. Ela não adianta. Tem gente que não tem jeito. Algum dia vocês estão passando pela mesma situação. Engraçado é quando eu acabei de gravar o vídeo de leão, que eu gravei o vídeo semanal. Eu simplesmente levantei, dei um estalo, vou lá no terraço. Dei uma coisa. Peguei a gata no flagra, cara. No flagra. Ela me viu o seu correndo. Eu falei, caraca. Eu intuí que a gata tava aqui. Eu intuí que tinha uma coisa estranha. Eu tinha que subir no terraço. Peguei exatamente o momento. Ela tinha acabado de fazer a coisinha lá no banheirinho. E me viu o seu correndo. Ficou desesperada. Porque ela travou numa tela. Ficou presa. Lá depois saiu pro outro lado. Provavelmente o lado que ela entrou. Eu falei, cara, vou ter que ter lá o outro lado também. Mais dinheiro que eu vou gastar mais. Final de semana que eu vou ter que ficar trabalhando furadeira furando. Não adianta. Por mais que você fale com essas pessoas. Com essa pessoa que você tá pensando aí. Pra quem tá ressoando. Você vai ter que resolver mesmo. Tem gente que não tem a mesma forma de agir como a gente tem. As pessoas não se preocupam com o outro. E é desagradável. A gente chegava lá no terraço. Antigamente fazia no chão do terraço. Tinha que levar o terraço toda hora. Entendeu? Aqui claramente é uma situação que você tá tentando resolver. Você não tá conseguindo resolver. Aqui você andando na dor. Aqui olhando. De novo. Vou ter que passar por isso aqui de novo. Vou ter que resolver de outra forma. Aqui a carta da intuição. Aqui você pensou que tinha finalizado. Mas não. Vai ter que voltar a fazer tudo de novo. Tem alguma situação na tua vida aí, Alice? Que você não tá conseguindo resolver. É claramente isso aqui. Essa carta tá falando de um objetivo. Só que aqui. Fechado aqui. Vou ter que voltar a fazer. Me sacrificar de novo pra resolver essa situação. Algumas vezes vocês estão com problema no trabalho. Algumas vezes é problema na família. Algumas vezes não é problema com o vizinho, sim. Algumas vezes é problema com o vizinho. Tá tendo problema com o vizinho. E é uma pessoa que não vai resolver. Você vai ter que fazer. Você que vai ter que resolver. Vai ter que resolver. Eu vou pegar aqui um oráculo aqui. E você não aguenta mais. Tipo assim. Um problema que voltou de novo. Isso que eu tô sentindo aqui. Um problema que você pensou que tivesse resolvido. Essa carta aqui pra mim é a carta da morte. E você vai ver que já tava arrastado. Essa carta fala de uma coisa arrastada. Ah, pra carta da pessoa sem graça. Que não vai fazer nada. Aqui, ó. Essa carta fala de escolhas. Essa carta fala de uma pessoa que tá mentindo. Quer dizer, a pessoa que falou que ia resolver. Mas não resolveu nada. E voltou a ficar se arrastando. Aí voltou a acontecer de novo. Não adianta. Você vai ter que agir mesmo. É você que vai ter que agir. Nessa situação aí. Nessa situação aí. Vamos ver que é um oráculo. No mês de agosto. Eles tão falando até que não adianta falar com essa pessoa. Essa pessoa tem o trabalho. Essa pessoa não vai resolver. Não vai resolver. Essa pessoa não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho. Se fosse você. Você não faria isso. Se fosse você. Você não faria isso. Ó. Ai, meu Deus do céu. Tome cuidado. Inimigo está bolhando contra você. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Tá caindo um monte de carta aqui. Mas eu não vou pegar não. Porque fica muito... Ah, é muita informação. Entendeu? Uma situação que você não está conseguindo resolver. É... Depender dos outros, gente. É uma porcaria. É uma porcaria. Depender dos outros. Eu cheguei a ficar triste de novo aqui. Nada por acaso, gente. Quando eu vi essa letra, eu comecei a rir. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui quatro. É isso aí. A cada dia de agosto é isso. Você está no caminho do sucesso. Você vai conseguir resolver. Você está no caminho do sucesso. Você vai conseguir resolver. Só que você que vai ter que fazer isso. É que nem aquele trabalho da escola. Que vai fazer um grupo. Você sabe que só você vai fazer. O resto vai tudo deixar na tua conta. Não tem jeito. As pessoas são assim, gente. Isso... Ah, eu estou falando com... Insucesso na resolução de um problema. Acabei de falar, gente. Olha o tamanho desse baralho, gente. Olha o tamanho desse baralho. Tem uma pessoa que reclamou que eu fico gritando no áudio, gente. Esse microfone que eu estou usando aqui com microfone improvisado, ele é muito sensível. Eu não posso também... Eu vou ver se eu compro outro. Mas é mil reais o que eu quero comprar. Não tem dinheiro, não. Paciência aí. Se eu dei um sujo em alguém, gente. Desculpa. Insucesso na resolução do problema. Nada por acaso, não. Exatamente agora. Antes de gravar esse vídeo. Grande paixão. Negociações ou relacionamento com uma mulher mais jovem. Aqui pode ser essa pessoa que você está tentando resolver. É uma questão que você não está conseguindo resolver. A carinha de burrada dela aqui. Pode ser uma mulher mais nova. Um distante amigo pensando em você. Eu não estou sentindo que é cor de romance, não, gente. Essa grande paixão pode ser outra coisa. Vamos ver. A gente não quer muito de vocês é romance. Pode até ser, mas a maioria não é, não. O imperador. O imperador fala de uma pessoa que tem o controle da sua própria vida. Ninguém vai me ajudar. É uma coisa que... A lua invertida. A lua invertida. Ai, a lua fala de ilusão. As coisas não são como parece ser invertida aqui. Alguma coisa você vai descobrir aí que você vai ter que resolver. Essa carta fala de andar na dor, sabe? De andar na dor, dificuldade. Você pensou que tinha resolvido, voltou tudo de novo. Mas de uma certa forma, eu acho que você sentiu que não estava resolvido. Essa carta fala de intuição. Quando aconteceu essa coisa, quando eu encontro no terraço, por mais que eu tivesse resolvido, ufa, resolvi. De vez em quando eu ficava voltando para o terraço toda hora, aquela impressão que o gato ia voltar novamente. Não foi por acaso, não. Voltou mesmo. Por um outro lado lá do telhado. Um lado difícil, tá? Porque eu vou ter que tapar também. Mas eu sentia que eu não estava resolvido ainda. Dentro de mim. Senti que tinha... Essa gatinha com essa gata vai voltar para um outro lugar aqui. Vou ter que tapar tudo mesmo. Tem lugar lá que ficou um buraco lá. Imperador. É, imperador você tomando o controle da tua vida. Vai ser você, você, você com você. Você com você. Aqui pode ser uma coisa da tua família. Você perceber que só você vai resolver a carta do eu sozinho. Essa carta fala de você sozinho. Sabedoria. Você vai conseguir resolver sim, tá? Essa carta faz sabedoria. Imperatriz. Forcado. Tua energia aqui. Retomando o controle da tua vida. Imperatriz fala de abundância, faz de uma pessoa linda. Aqui uma claramente, você fica indignada ou age, porque você não teria essa atitude. Alguém vai jogar a responsabilidade tudo no colo de você, tá? Essa pessoa aqui que vai... Tudo sem graça. Que falsa. Vai jogar tudo no teu colo. Rainha de pausa e rainha da ação. É isso aí. Você agindo. Vai ter que agir. Lua invertida. Lua invertida fala de uma coisa que você descobre. Impressionante que eu subi exatamente na hora que a gata tava lá. Elas já acabaram de fazer e já estavam querendo ir embora. Impressionante, gente. Isso pra mim era uma coisa na minha vida, gente, que tava me trazendo muita tristeza. Porque isso era horrível toda hora ficar limpando sujeira de gato. Enfim. A lua invertida. Ah, nove de pau fala de andar na dor. Segura que... Sabe que é a lua duas vezes? Segura que a tua atafarel. Mexe muito com a tua emoção. Exatamente o que eu tô sentindo. Mexe muito com a tua emoção. Só que faz muita emoção. Rainha de espada é a rainha da razão. A rainha da honestidade também, né? Fala mais aqui. Diabo com o rei de espada quer me sair, gente. Vou até pegar aqui. Algum de vocês estão lidando com um vizinho que é casca grossa. Uma vizinha, pode ser mulher. Uma pessoa que não vai, não vai fazer nada. Não vai resolver. Complicada a situação. Aqui tem uma pessoa maldosa, tá? No meu caso, não é uma pessoa maldosa, não. Mas é uma pessoa relaxada. Uma pessoa extremamente relaxada. Se a gata vem fazer necessidade de ir em cima da minha casa, é porque ela não tá tendo um banheirinho decente dentro de casa. E eu já falei isso pra mulher. Então, o banheiro tá sujo. Ou ela não tá limpando direito mesmo. Ou realmente não é banheiro suficiente. Porque tem mais de um gato lá. Aqui é uma pessoa maldosa. No caso, você pode ser uma pessoa maldosa mesmo. Vai ter que ter jogo de cintura mesmo, o Ares, pra resolver isso. Rainha de espada. Gente, sou sozinha. Rainha de espada com nove de ouro. Não adianta conversar com essa pessoa. Duas catufas de comunicação. Isso aqui pode ser duas mulheres ou dois homens também. Uma mulher, um homem, você... Nove de ouro com a gente espada, você vai ter que resolver sozinho. Nove de ouro a cada independência. Pra resolver essa catufa de... Finalizando uma coisa que mexe com o teu emocional. Te irrita muito isso. Vai ter que resolver. Não adianta querer falar com a vizinha. No meu caso, eu não vou falar com a vizinha novamente. Eu vou tentar resolver de novo sozinha. Não tem jeito. Aqui você vai conversar com a pessoa. A pessoa com o diabo aqui. Pode ser uma pessoa até perigosa. Algum de vocês. Vocês tomam cuidado, hein? Tomam cuidado. Essa semana eu tava vendo aí. Vocês viram, né? Um cara que tava dirigindo um Porsche. Só porque discutiu lá com um rapaz num trânsito. Tava na motocicleta. Atropelou o carrapalho. Tirou a vida do rapaz. Não sabe com quem você tá lidando. Aqui pode ser até uma coisa. Pra algum de vocês é perigoso. Pra mim, não acho que não vai ser, não. É uma mulher lá. Ela até bem calminha, assim, sabe? Ai, de cobre. Mexe com o teu emocional. Algum de vocês é problema com gato. Não faz maldade com gato, tá, gente? A culpa não é do bicho. Entendeu? Ah, o gato de rua tá vendo. Bota a tela na casa. Não vai ter jeito, não, gente. Bota a tela. Vai ter que ter lá. E nem eu. Vou ter que ter lá. Vou ter que ter lá outra parte do terraço. Que essa parte era a parte muito mais difícil dela vir. Ela conseguiu entrar por ali. Rei de ouro invertido. A pessoa que não quer gastar um... Essa pessoa não quer gastar dinheiro. Essa pessoa que você tá lidando aí, que não quer se comprometer em resolver um problema, é a pessoa que não quer gastar dinheiro. Essa mulher aí não quer gastar dinheiro com areinha decente pros gatos. Com banheirinho a mais, por exemplo. Vou ficar falando o meu caso aqui. Não quer gastar dinheiro. Rei de ouro invertido. Então, rainha de ouro, pessoa, mulher. Isso aí. Não quer gastar dinheiro. É uma pessoa relaxada. É uma pessoa relaxada. Agora, vai discutir? É melhor engolir seco. Algum dia você já tem problema com som alto todo final de semana. Se for coisa de vizinho. É, gente. Três de espada é uma tristeza. Mexe com o teu emocional. Se for coisa de tristeza, da dor de cabeça. É complicada a situação, gente. O universo sabe. Ele entra na nossa cabeça e sabe o que você tá passando. Parece uma coisa boba, esse negócio de gato, mas é uma coisa, gente. Eu já cheguei até a chorar várias vezes por causa disso. Me gerava muita ansiedade. O medo toda hora eu chegar lá no terraço e ter uma coisa pra limpar. Não tinha paz. Eu não posso nem ficar muito tempo fora de casa, gente. Porque eu ficava muito tempo fora de casa. Eles iam fazendo necessidade ali. Iam mutuando no banheirinho. Aí eles começavam a fazer no chão de novo. Não pode nem fazer isso. Não posso nem. Eu tô presa na minha casa. Eu tenho que até resolver isso de uma vez por todas. Isso é tristeza aqui. Se é de ouro, eu falo de espera. E de análise. Rei de ouro invertido. Vamos falar dessa pessoa aqui. Eu nem ia gravar vídeo ainda. Mas eu não vou gravar assim. Nada é por acaso. Tava tão... Muita carta. Tão revoltada que eu tava. Oito de espada. Uma pessoa que não vai... Não vai mover uma palha. Oito de espada. Essa carta que tá uma pessoa com a mão presa. Não vai mover uma palha pra te ajudar. Esquece isso. Aí se for uma coisa de som alto aqui do vizinho. Gente, aqui pode ser cuidada da tua família, tá? No teu trabalho. Tá bom? Aí... Eu não sei o que você pode resolver. Chamar a polícia. Chamar a polícia, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que você vai fazer, não. Acho que pode chamar a polícia sim, tá? Fui conversando, você não vai conseguir, não. Até cá também fala de pessoa presa. Aqui pode fazer uma pessoa presa. Oito de espada. Os amantes. Amante fala de escolhas. Eremita. E também fala de escolhas. Essa pessoa tinha escolha de realmente não fazer isso. Só que ela não vai fazer. Eremita. Olha, gente. Grande paixão. Eu peguei uma situação que eu já passei por isso, tá? Desagradável demais. Você já deve imaginar o que que é. Sabe o que tem a ver com o vizinho? Você ouviu o vizinho namorando. Alguns de vocês estão com esse problema aqui. Deu pra entender, né? Eu já passei por isso. É constrangedor, gente. É constrangedor. Já passei por isso duas vezes. Você viu o barulho dos vizinhos namorando. Ai, 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 ai. É situação delicada mesmo. Delicadíssima. Eremita. Estrela. Se ela fala de cura. Estrela fala de... O universo vai te ajudar a você resolver isso. Mas você vai ter que fazer sozinho. Um louco invertido. É, você achou... Pensou que fosse um louco. Louco quando sai, gente. É uma nova fase. Ah, resolvi o problema. Mas não é invertido. Não. Não tá resolvido. Fala mais aqui. A estrela também fala de uma orientação divina, tá? Você vai ser direcionada pra resolver isso, sim. Sete de copas com página de copas. Cinco de copas. Você falou até de uma forma delicada com a pessoa. Ou a pessoa num... Cinco de copas na reunião adiantou nada. Nova de espada. Torre. Ai, fala o quê? Padre de paus fala de uma alegria temporária. Você conseguiu resolver por um tempo, mas vai voltar. Então, se focou de vizinho... Ah, vizinho tá com um som alto. Por um tempo ele diminuiu o áudio, mas depois voltou a aumentar de novo. Julgamento. Isso aqui fala de quê? Essa cara faz uma... O padre de paus, gente, é uma coisa excitante, mas é rápida. Ah, cinco de espada. Divertido. Cinco de espada. E pra ver derrota. Quase inverter. Fala mais aqui. Aqui pode simbolizar você falando com a pessoa. A pessoa... Ah, tá, 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 valeu. Ah, vou resolver sim, tá. Tá, hein. O julgamento com o rei de paus invertido. Aqui ficou muito claro que você não vai conseguir resolver com essa pessoa diretamente. A pessoa não vai reagir. O julgamento fala de você ver a verdade. Aqui algum de vocês vai dar caso de polícia mesmo. Toma cuidado, tá, gente? Vai dar caso de polícia sim. Força faz uma pessoa segurando aqui. Seis de ouro. Equilíbrio. Você falou direitinho com essa pessoa, tá? A imperatriz. O sol fala de sucesso. Você vai conseguir resolver, tá, o Ares? Vai conseguir resolver. Mais um pouquinho você resolve. A Ares de espada fala de honra e a rainha de paz é a rainha da ação. Aqui vem dizer que você não faria isso. Tá vendo como é que as pessoas são... As pessoas que a gente vive em torno da gente são sem noção? A Ares de espada fala de honestidade também. A rainha de paz é a rainha da ação. Você faria alguma coisa? Você se importa com o próximo? A de copas fala de um grupo. Quatro de espada, três de ouro e a torre. A gente tá repetindo o que eu falei a leitura inteira. Três de ouro fala de construir algo junto, de participação, todo mundo ajudando. Mas o três, quatro de espada, a pessoa aqui dormindo. Aqui o de vocês é no teu trabalho. Então você tá fazendo tudo. A torre vem tudo por terra. Se for questão de trabalho, vai só falando, olha, não vai mudar, não. Se a de espada pode simbolizar você e procurar outro lugar pra você trabalhar. Gente, com estratégia, perna no chão. Quatro de espada fala de estratégia também. Não é você se alargar no trabalho, não. Tá? De uma forma muito certinha. Mais um aqui. Eu vou tirar um anjo do ancestrais, tá? A morte com a rainha de urso. Dois de copas. O que isso quer dizer? Oito de copas. Minheiro forte. O que isso quer dizer também? Algum de vocês vão acabar saindo desse trabalho. Se for trabalho, só você faz as coisas. E você vai acabar largando mesmo. Se for trabalho, tá? Você falou, gente, vamos dividir as coisas. As pessoas até começam a te ajudar, depois largam tudo na tua mão. Se a de ouro fala de pausa pra análise, com a quatro de copas tem uma apatia aqui. Algum de vocês eu trabalho. É, gente. Tô chocada com as sincronicidades. Acontecer comigo, aparece aí na leitura. Troque de pele. Troque de pele pra você tomar uma atitude que você não tomou antes. Ou então, faz isso tudo sozinho. Esse caso, pelo menos, do gato comigo, é uma coisa que eu vou ter que resolver sozinha. Eu já sei, sei. Eu tenho ascendente em áreas, tá? Mas, se for uma questão, a pessoa aumenta o volume toda hora, aí não vai ter jeito, não, gente. Vai ter que chamar. Porque é uma coisa que não depende de você. Tá na casa da pessoa. Aí, você talvez tenha que chamar a polícia mesmo. Ó, tá demais aqui. Aí você vê as leis sobre isso, tá? Aguarde uma informação importante. Virou sozinho aqui. Seja gracioso em movimentos e ações. Essa carta fala de agir com cuidado. Aqui você realmente tentou, tá? Mas não tem jeito, não. Saia de padrões. Essa carta fala de você não fazer alguma coisa como você nunca fez. Aqui foi uma coisa que foi resolvida por uma forma temporária. Daí, depois voltou tudo de novo. Confie e prospere. Você vai conseguir resolver, tá? Confie e prospere. Mantenha a sua posição. Mais uma aqui. Ah, quase aproveita o seu poder místico. A carta da intuição. No fundo, no fundo, você sentiu que isso não ia ser resolvido. Por mais que você... É... Você não iria ser resolvido. Confie nas forças superiores. Confie nas forças divinas. Saia de padrões. Você traz, acabou saindo do fundo do baralho. Aqui tem algum aprendizado para algum de vocês aprenderem. Mas simplesmente é entender que as pessoas são sacanas, gente. São aproveitadoras. Folgadas. Simplesmente isso. Você vê que quanto mais as pessoas que não são assim, são raros. Porque o que tem mais saindo nas minhas leituras, assim, no geral, é gente sacaneando vocês. Sacaneando a gente. Amizade passando a perna. A minha amizade folgada. Gente folgada que... Se fosse eu, um gato meu, estivesse atrapalhando a vida do meu vizinho, eu ia fazer de tudo. Meu gato não atrapalhar. Deixar em casa. Mas meu gato nunca sai de casa. Nunca. É isso aí, gente. Deixa nos bastidores. Deixa nos bastidores. Deixa nos comentários aí o que está acontecendo com vocês. Muitos de vocês é problema com o vizinho. Tenho certeza. Conversar não vai adiantar. Ou você resolve sozinha, ou você toma providências mais sérias. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que eu quero saber. Veja outra leitura que está saindo para você. Claramente, para o mesmo público. Veja outra leitura também. E daqui a pouco tem live. Se você quiser fazer uma leitura comigo, de repente, né? Sai essa situação aqui. Tá bom? Então é isso, gente. Beijinho. Tchau.